E aí bebês, tudo bom? E aí meu povo, tudo bom com vocês, gente? Já vou fazer aquele momento assim ó, momento pedinte, momento pedinte, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dá aquele like bonito e fechamento que é fechamento, já chegou fazendo o que? Largando o dedo no like, né bebê? Porque a gente tá junto, deixa seu like, vem comigo, vem! Vou mostrar a minha coleção de bolsas com amo vontade, gente, isso mesmo, eu tenho a coleção de bolsas! Pra quem não me segue lá no Instagram, se você não me segue, gente, vai lá, é só botar Juliana Luzier com mais um E no final, porque não tem como botar só Juliana Luzier normal, então Juliana Luzier sem um acento, e aí? Entendeu? E me segue lá, porque lá você sabe da novidade assim, em tempo real, os recebidos em tempo real, você vê a minha cara dando bom dia, e é isso! Então eu vim mostrar pra vocês o lançamento da minha coleção de bolsas com amo vontade, gente! Eu vim mostrar como é que é a bolsa, uma de cada vez e tal, porque lá no Instagram eu só mostrei a foto, fiz um videozinho, bem bonitinho pra vocês lá, tá? A primeira bolsa é a bolsa redonda, ela é assim, ó, peraí, ó, ela é assim, redondinha, meio escrito amo vontade aqui, ela é de tecido, mas ela é bem forte, ó, ela tem a alcinha assim bonitinha, Eita, virou! Eu vou mostrar a parte interna, porque lá no Instagram eu não mostrei, e aqui dá pra mostrar os detalhes pra vocês, né? Ó, ela é bem grande, tem a partezinha de botar a bolsinha de dentro, né? Mas ela cabe bastante coisa, gente, bastante coisa mesmo! Porque eu tenho muita bolsa dela, da Amoronté, redondinha, e eu boto, eu boto carteira, eu boto celular, eu boto perfume, eu boto batom, base, pó, pó banana, eu boto tudo aqui dentro, e não, e ainda tem espaço, né? Ó, ela é assim, bem bonitinha, e essa bolsinha você pode achar no site, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas aproveita e deixa o seu like no vídeo, pra ajudar a gente, tá bom? A segunda é a Clutch, olha que linda, gente! Por que girassol? Porque a pessoa que ama amarelo, não sei porque hoje eu não tô de amarelo, mas eu amo amarelo! A pessoa que é apaixonada por amarelo, e a Raquel, da Amoronté, ela resolveu, né, fazer uma coisa inspirada assim, no sol, porque eu amo sol, luz e luz, eu amo sol, eu amo amarelo, eu amo sol na cara, Então, tudo é ver o girassol, por quê? Porque o girassol, quando o sol vira, o girassol gira junto! Pra onde tá o sol, então, meu amor? Combinado? Ah, não é isso aí? Ó, é a Clutchzinha, ela tá no valor de R$28,00, eu acho que é a outra redonda, eu não sei o valor. Eu só gravei essa aqui, porque é a menorzinha. Ó, vem também escrito, o Amoronté aqui embaixo, ela dá pra segurar assim na mão, eu já usei ela pra sair. É, a parte interna dela, ó, já tem até coisa aqui dentro, ó, deixa eu tirar minha carteira, meu cartão, do banco, o gloss. Ó, deixa eu tirar aqui as coisas, pra mostrar. Ó, ela é forradinha também por dentro, ó, bem bonitinha. Tá vendo? Cabe bastante coisa. A carteira que eu tô aqui dentro, que eu tô com ela aqui dentro, é essa carteira do Apoio Pet, que também é da Amoronté, ó. Tá escrito aqui, Amoronté, ela é bem personalizada. Ela é R$20,00 e você ajuda os protetores independentes de animais. Você compra ela, você vai tá doando esse dinheiro pra ajudar os animais que ficam em rua, que ficam em abrigo. As pessoas que cuidam dos animais, entendeu? Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá nos sites da Amoronté e comprar uma carteirinha pra você. A minha eu já garanti, tá? Aí, ó, botei aqui dentro, meu cartão, botei o gloss, comprovante de compra, ó. E ela é bonitinha, gente, é muito gostosinha de segurar. Ela é bem confortável. Ó, bem bonita. A cara de riqueza. E a última, gente, não menos importante. Ai, gente. Minha mochila, minha mochila, minha mochila, minha bag, minha mini bag. Por que é uma mini bag? Deixa eu te mostrar. Ela é assim. Tá vendo? Ai, ela é muito linda! Ela é assim, a mini bag. Ó, vem escrito Amoronté aqui em cima. Gente, o trabalho é a mão, você não tem noção. Ela faz essa bolsa à mão. É um trabalho, assim, artesanal lindo. Olha. E você pode usar ela de... Ai, meu Deus! Você pode usar ela de lado. Aqui de ladinho, tá vendo? Pendurei aqui, ó. E, ai! Eu vou tirar aqui, ó. Ela sai e vira uma mochila. Uma mini mochila, né? Eu vou mostrar a parte de dentro pra vocês. Só um momentinho, porque eu preciso aqui enrolar. Pronto, eu que sou enrolada. E dá pra você usar como mochila, gente! Olha isso! Uh-huh! Ah! Ai, muito bonitinha! Olha! Muito bonitinha. Vou mostrar ela na parte de dentro. Pra vocês verem. Ela é assim, bem grandinha. Deixa eu abrir aqui. Ó, bem grande. Vou pegar o meu caderno. Eu tenho uma agenda. Que eu anoto minhas coisas. Ó, minha agenda é de... Medida é 138, 203. Achei grandinho, ó. Dá pra botar dentro da mochila, da bag. Ó. Gente, e dá mais coisas. Dá bastante coisa aqui dentro. Dá a... Dá pra botar a clutch aqui dentro. Tranquilamente, ó. Virar um kit. Ah, e a Muvonté, ela vende o kit completo, tá, gente? As três bolsas. Olha, que bonito! Ainda tem o bolsinho da frente. O bolsinho da frente forrado, amarelinho, tá vendo? O forro de dentro é preto e da bolsinha da frente é amarelo. Ai, eu amei essa bag! Linda, linda, linda. Dá pra você passear. Ou até pra sua filha, pra escola, essas coisas. E aí, gente? Se gostaram dos meus musilos? Eu vou deixar um videozinho de look que eu fiz lá pro Instagram. Eu vou botar aqui pra vocês também. E aí, bebê? Muitos vídeos de look, bebê? Tava na derrota. Agora voltei já bonitinha, né? Coloquei um macaquinho. Depois eu venho com a sandália amarela. Porque a gente gosta de um amarelo. Venho colocando um brinco, né? Tem que botar um acessório. E agora a parte mais importante, gente. Olha a minha coleção de bolsas, gente! Linda essa e arredondinha. A cara da riqueza bem prática. Agora o segundo look é uma blusinha branca com uma calça de florida, assim. Bem a cara da riqueza. A sandália rosinha. E a minha mochilinha, a minha bag. Também na minha coleção aqui. Ela é duas em uma, bebê. Olha isso. Dá pra você usar com a mochila e usar de lado. Dá licença que eu tô chique! Agora o terceiro look, que é uma coisa mais chique, mulher de negócio. Cara da riqueza, salto alto. Aquele negócio mulherão, entendeu? E eu venho também, né? Com a minha bolsinha, cara da riqueza. Espero que vocês tenham gostado, bebê. Marca uma amiga, deixa o seu like. Compra a bolsa também! Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo o box de informações. No box de informações, o link pra vocês ir lá. Se vocês quiserem adquirir a bolsa. E a coleção é limitada, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai lançar outras coleções. Então, essa aí é exclusiva. Você vai comprar e depois não vai ter mais. Então, você vai ter uma coisa exclusiva pra você. Tá bom? De mim! Da Juzu aqui, ó. Da bebê. Tá bom? Se você já tinha gostado, marca uma amiga. Comenta aí embaixo. Gente, amei. Gostou, gostou. O que não gostou? Fala pra mim o que gostou. Fala aí estampas que vocês querem também. Pode comentar aqui embaixo. Tá bom? Deixa o seu like, tá, bebê? Compartilha pras amigas que gostam de girassol. Pode mandar também. Lembrei, gente. Eu que ia esquecendo das coisas. Vocês têm cupom de desconto. O cupom de desconto é Juliana Luzier. Vocês ganham 10% de desconto na compra. Tá bom? Olha aí, ó. Fiz o lançamento. Ainda tem cupom de desconto pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Deixe seu like, tá? Fui, baby. Essa maquiagem tem lá no Instagram. Mas eu vou trazer pro canal também. Ai. Eu vou trazer pro canal também. Beijo.